Prefere um traidor ao invés do seu próprio Hakuro. Então eu vou vencer essa batalha, sozinho. Estrela Taisen! Eu não posso confiar em ninguém. Não! Fonda Geo Sen! Fonda o coração! Nossa! O humano acaba de imobilizar sua própria equipe! Flore! 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 Para! Você é como meu pai. Como a minha mãe! E você! Flore! Você é a pior! Quando as coisas parecem ficar mais difíceis, é que você pode realmente sentir que tem alguém a seu lado. Quero que escute com atenção e nunca se esqueça. Um guerreiro sendo K nunca está sozinho, contanto que ele tenha uma equipe. Música 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 E aí 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 E aí